Para a gente falar justamente desse apoio das autoridades às vítimas de Petrópolis, Zé Maria Trindade, você que está em Brasília há muito tempo, nós temos esse protocolo no caso de grandes calamidades. Isso já está previsto, como o uso das Forças Armadas, liberação de FGTS. O governo está seguindo a cartilha, tudo dentro do que estava esperado, certo? É, exatamente. Já existe uma maneira, e profissionais, a defesa civil, inclusive para guardar experiências para evitar danos maiores no futuro. Olha, o presidente Jair Bolsonaro deu essa entrevista muito bem, exatamente para esclarecer, prestar contas à sociedade. Ele tomou conhecimento, estava lá na Rússia, o vice-presidente Hamilton Mourão foi informado imediatamente, ele estava no exercício da presidência, mas decidiram, então, levar o assunto para o presidente Jair Bolsonaro. De lá, ele determinou que imediatamente os ministros fossem à região e tomassem as primeiras providências, levar colchões, atender os que estão desalojados e preparar uma medida provisória para a liberação de recursos. Imediatamente, 500 mil, mas um total de 2 bilhões de reais, a expectativa do governo. Aí, o Paulo Guedes foi consultado, disse que era possível liberar os recursos e, de lá, da Rússia, o presidente deu as primeiras ordens. Depois, já na Hungria, recebeu a atualização, então, ele fez essa programação de descer aqui no Brasil e, diretamente, sobrevoar a região. E o inédito aí é que ele desceu e enfileirou ministros. E eu vi ali, pela primeira vez, uma união de município, né? O prefeito falou, o estado, o governador falou, o presidente e ministros. Ou seja, município, estado e união estão unidos exatamente para atender. É a primeira providência a atender. Agora, é claro que isso provocou debates importantes aqui sobre o clima e, principalmente, sobre um projeto nacional adaptado para cada região para evitar essas tragédias. William, é impossível reter o ciclo da natureza, mas é perfeitamente possível evitar que eles provoquem perdas de vidas humanas, como foi o caso aí, né? E aí, Zé, a gente vem agora nessa discussão justamente de falar numa possibilidade de criar um fundo para calamidades. Mas, na verdade, são paliativos. Como você falou, nós precisamos repensar o todo. Só para a gente ter uma ideia, Diogo, sabe quantos carros foram removidos pela Prefeitura das ruas de Petrópolis? Eu recebi a nota agora. Foram 140 carros dos rios e das ruas de Petrópolis. E ainda tem carro por lá. Para vocês terem uma ideia, foram 35 reboxes, quatro guinchos, isso só para desobstruir as vias. Então, a situação é muito difícil. É imaginar 140 carros numa cidade completamente destruídos. A imagem que vocês estão vendo é ali ao lado do Hotel Quitandinha, que é um hotel muito famoso. As pedras, o chão em Petrópolis, em várias ruas, é assim, de paralepípedo, de pedras. E as pedras foram se desprendendo. A entrada de Petrópolis é a imagem que nós estamos mostrando ali, do lado direito, antes, você tem a Casa do Alemão, que é um lugar tradicional, onde os turistas param para pegar informação. Mais à frente, você tem o Hotel Quitandinha, que tem um lago muito bonito ali na frente. E seguindo, você vai para o centro de Petrópolis. Então, assim, é de uma complexidade muito grande, o Diogo Schelp, para além do risco das encostas, o que desceu. Então, você voltar ao normal, vai levar um tempo, precisa de dinheiro. Agora, discussão sobre verba emergencial para calamidades públicas. Não vai resolver o problema das encostas no Brasil. Diogo. Exatamente, William. A perfeita colocação, quando a gente pensa em prevenção, é sempre um investimento que é muito mais barato do que depois correr atrás do prejuízo. A gente vê isso em qualquer área, por exemplo, na saúde. A prevenção em saúde é um investimento mais barato do que depois ter que resolver os problemas de saúde quando eles aparecem na população em políticas públicas. A mesma coisa vale para a prevenção de desastres. Você faz um investimento que, como um seguro de carro, por exemplo, é um investimento que você faz para não precisar usar. Mas, se precisar, ele vai ter um efeito para evitar tragédias, ou, pelo menos, fazer com que as tragédias sejam menos letais do que, como a gente tem visto no Brasil, nesses últimos meses com essas fortes chuvas. Então, por exemplo, a gente deu o dado de 500 milhões de reais que já foram destinados, liberados, para poder fazer esse trabalho de paliativo, esse trabalho de, enfim, conter o prejuízo que foi dado, socorrer as pessoas e tentar colocar a situação numa certa normalidade. São 500 milhões de reais. Ora, o governo do Estado do Rio de Janeiro tinha reservado já 192 milhões de reais para ser investido em prevenção de desastres como esse. E, no entanto, só 47% desse recurso foi aplicado. Quer dizer, era um valor menor do que está sendo gasto agora e poderia ter minimizado bastante o risco, e, principalmente, minimizado a perda de vidas humanas, que é sempre o que se busca conter e evitar. Então, realmente, a prevenção é algo que precisa ser discutido muito mais a fundo no Brasil. Porque o presidente falou, e tem razão, não é possível prevenir tudo, mas é, sim, possível reduzir bastante os desastres se houver um investimento em um plano nacional, como você falou. Agora, você se tratando de obra de encosta, quando você coloca 500 milhões de reais, isso não é nada, levando em consideração as áreas afetadas. É claro que você tem, isso vai ajudar na limpeza, isso vai ajudar na reconstrução das vias públicas. Agora, mas você reconstruir as casas dessas pessoas que perderam, isso é muito difícil. E tem um detalhe, até eu falei sobre os carros da UD, dos 140 carros que foram rebocados, esses carros foram levados, a título de curiosidade e informação, para o pátio do Morim. E não vai ser cobrado, segundo a prefeitura, eles não vão cobrar taxa nenhuma do proprietário, taxa de utilização do pátio, nenhum tipo de multa, até porque não tem nenhum sentido isso. Foi até uma informação que o Jaumil Sabra, da CP Trans, passou, inclusive através de uma nota, justamente sobre essa situação dos veículos, como nós estamos vendo. Porque como foi muito rápido, a chuva durou 3 horas 230 milímetros. Mas em uma hora, as ruas já estavam alagadas, as pessoas não conseguiram retirar os seus carros. E esses carros, só em Petrópolis, num primeiro momento, foram 140. Daúde, quando eu falo dos 500 milhões, que eu falo que é pouco, alguém pode puxar e falar assim, ah, não, não é pouco não, é muito dinheiro. Mas isso é só para fazer a cidade voltar ao normal. Mas reconstrução, obra de encosta, não dá com esse dinheiro, dá, Daúde? De forma alguma, essa situação é uma situação que você não reconstrói a cidade, você não volta à cidade, a sua normalidade, pode ter muito dinheiro. E tem outro aspecto, Milho, que eu acho que é importante a gente salientar aqui, porque esse incidente, essa catástrofe, ela vai ficar gravada na alma das pessoas. Porque quando eu estava aqui, vendo as imagens, os comentários, e me coloco na posição de uma pessoa que estava ali, e de repente vê aquele cenário, um rio de lama, de entulho, descendo, pegando seus carros, pegando sua família, matando sua família. Eu acho que quem tem um pouquinho de amor ao próximo, um pouquinho de consciência, sem dúvida nenhuma, fica, realmente, eu acho que o dinheiro, nesse momento, é importante, o socorro é importante, mas a alma dessas pessoas, a memória dessas pessoas, eu fico imaginando o cheiro, aquele cheiro que fica em decorrência de tudo isso, isso vai ficar gravado nessas pessoas. Agora, William, nós temos que falar aqui a verdade. A Prefeitura de Petrópolis, você conhece a região, o que eu vou falar é muito importante, e eu acho que serve de uma orientação para a Prefeitura, para o governo do Rio, que deve, sim, estar com remossos. Aquela região onde está Petrópolis, ali, faz parte da Serra dos Orgos. A configuração daquelas montanhas, é tudo pedra por baixo. Ela tem uma camada de 20 a 30 metros de vegetação e terra. Quando você tem uma chuva muito intensa por muito tempo, você acaba fazendo com que a água entre pela ocupação irregular, porque você tem o maciço, a formação dali, você tem a terra, que é a proteção, e, de repente, você começa a permitir a construção de casas, você permite a infiltração de água no maciço. E, a hora que essa água entra no maciço e vaza a camada de terra, encontra com a pedra, o que acontece, William? Ela começa a se movimentar. A força ali, ela começa a se multiplicar. Então, aquela correnteza que nós vimos, de entulho, de terra, de uma forma, assim, avassaladora, é porque essa água já estava nessas montanhas e ela veio com toda a força, como se fosse uma avalanche de neve. E isso, William, dá, sim, para saber, porque qualquer pessoa de bom senso, qualquer prefeito de bom senso, qualquer governador de bom senso, naquela região onde a formação geológica é base de pedra da serra ali, você conhece, você sabe. Chama a Serra dos Órbuns, por quê? Porque ela tem situações pontiagudas. Agora, você permitir quebrar a impermeabilização dessas montanhas com edificações, com ocupação irregular, é você levar a essa situação. Então, a questão do dinheiro, ali tem que ser muito claro. Onde nós ouvimos, ah, mas a sirene vai tocar, eu vou dar alerta pelo WhatsApp. Não adianta. Essas pessoas têm que sair dali. Não pode ficar ali. Senão, daqui a pouco, nós vamos estar de novo aqui, lamentando as mortes, lamentando esses fatos. O governo lá, né, falando, ah, vou dar dinheiro, o outro eu vou fazer isso, porque eu gastei isso, gastei aquilo. Não adianta. Isso é hipocrisia. Desculpa, eu me irritei. Não, não, eu entendo o que você está falando. Eu nocionei com as cenas.